Every day for handal, every day for handal In a BJJ lifestyle Every day for handal, every day for handal Brazilian Jiu-Jitsu lifestyle Yes, we rolling upon the ground BJJ jumping on sound From Brazil to Israel, we spread the vibe Jiu-Jitsu, a Vigo Worldwide Entrou, ajoelhou, se cobrou pra respeitar Prepare a sua mente que a luta já vai começar Olhar pros olhos do seu oponente e me diz Se se lembra da história, força, fé e raiz Falar da academia, das faixas, do tatame Falar das várias guardas e das chaves e katagatame Falar da técnica, do defesa ou do ataque Dos movimentos sutis que um bom sensei coloca em destaque Falar do treino, falar do gi Falar do professor que te ensinou pra você estar aqui Aceita o desafio e enfrenta com coragem Renova sua força e escuta esta mensagem Quem encara o dia de luta com a fé e determinação Verá o dia de glória com humildade e gratidão Preenche a mente de calma e compreensão absoluta Sente a energia, levanta e vai na luta É rolar pra treinar pra lutar e te vai With my soul fighters in the reggae root style É rolar pra treinar pra lutar e te vai With my soul fighters, there's so many good vibes Yes, we're rolling on the ground BJJ jumping on sound From Brazil to Israel, we spread the vibe GG to a Vigo worldwide Yes, we're rolling, yes, we're rolling wire Every day for Radal Every day for Radal Veja bem Não estamos mal com ninguém Veja bem Veja bem Não estamos mal com ninguém Mas porém Veja bem Tem que saber quem é quem Veja bem Desde a zona sul a Jerusalém E além We're rolling every day Porrada lifestyle Nota 100 É só respeito e amor E good vibes também E com a guarda bem fechada Não tem medo de outrem Mesmo que eles vêm com tudo que tem Vai, vai, vai ser difícil me pegar Vai ser difícil derrubar Baixa, frouxa, pode vir Mas cuidado, não se arrebentar Nós vamos todos juntos Sem problema nenhum Sempre olhando para cima Um por todos e todos por um Amigos de verdade Amigos da luta Amigos do peito Quem sabe, já sabe E sempre vai manter respeito Dignidade Humildade Disciplina Meus parceiros de treino Pode crer, gente fina É rolar pra treinar, pra lutar A gente vai With my soul fighters In a reggae root style É rolar pra treinar, pra lutar And she fight With my soul fighters That's so many she could fight Yes, we're rolling On the ground BJJ champion sound From Brazil to Israel We spread the vibe GG to Avigo worldwide Yes, we're rolling Yes, we're rolling Why? A BJJ A BJJ From Israel to the world Every day Every day Poor hand Every day Poor hand Every day Poor hand Poor hand Poor hand Isn't tekrar Does it Harri Does it Obrigado.